Quero que você abra sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios 11. Fiquei perguntando para o Senhor o que Ele queria que falasse com vocês essa noite. E essa noite da Páscoa, celebramos no mundo inteiro a ressurreição de Jesus, o túmulo vazio. E eu preciso fazer uma confissão para vocês, eu como um bom protestante reformado, eu não gostava muito desse negócio de cruz, sabe? Eu achava que esse negócio de cruz, tipo, o de cruz se erigiu, como eu amo a mensagem da cruz, eu não amo a mensagem da cruz, eu amo a mensagem do túmulo vazio. Esse negócio de cruz é coisa de católico. Sexta-feira santa? Não, domingo da Páscoa. Amém? E igreja com cruz em cima, eu falo assim, meu Deus, se viesse alguém da época dos romanos, eles iam falar assim, mas esse povo é louco, porque hoje ninguém é morto na cruz, mas é na cadeira elétrica, ou na injeção, não é? Mas vamos pensar na cadeira elétrica, antigamente nos Estados Unidos, pena de morte é cadeira elétrica, o cara... Ou então enforcar, a forca, não é? Inglaterra usava muita forca. Agora você pensa, pega um instrumento de tortura, um instrumento de morte, e põe isso em cima da igreja, e fala assim, eu amo isso? Não, eu não amo isso, não. E carregar o símbolo, você pensou em carregar o símbolo de uma cadeira elétrica aqui? Você está louco. Você cruza esse símbolo de tortura, de morte, eu quero carregar isso? Não, não. Foi necessário, ele precisou de morrer mesmo, mas o bom mesmo é ressuscitou. Bom mesmo é a Páscoa, não é? Só que, esse livro aqui, A Cruz, do Bob Sorge, mudou meu conceito. E hoje eu posso dizer, eu amo a mensagem da cruz. Ter morrer, eu a vou proclamar. o de cruz se erigiu, o belo dia fugiu, dela o dia eu fugiu, como emblema de sofrimento e dor. Gente, se você não leu esse livro, leia esse livro, esse livro é profético, esse livro fala do valor da cruz, e nós não podemos ficar só na ressurreição, nós precisamos valorizar e saber o que aconteceu na cruz. Tanto é que aqui em 1 Coríntios 11, onde todo pastor que celebra a ceia lê, no versículo 26, versículo 25, ele fala, esse cálice é o novo alianço do meu sangue e fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a ressurreição, não, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. E aí, vamos só ler algumas passagens aqui em Apocalipse, olha aqui em Apocalipse, o que que é a ênfase, qual que é a imagem que é transmitido para nós no Apocalipse? Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, João, as sete igrejas estão na Ásia, graça, voz e paz, da parte daquele que é, que era, que há de vir, dos sete espíritos que estão diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, aí sim é ressurreição, tá? O primogênito dos mortos significa o primeiro que ressuscitou, mas você fala assim, mas Eliseu morreu e um cara foi jogado nos ossos dele e ressuscitou, Jesus mesmo ressuscitou Lázaro, então não é o primeiro que ressuscitou, sim, mas esses caras que ressuscitaram morreram depois, então, grande coisa, não, Jesus é o primeiro que ressuscitou com o corpo glorioso que não morre mais, que passa por paredes, eu quero fazer isso, a primeira coisa, que não come picanha, homens, porque no milênio ninguém mata ninguém, nem animal mata ninguém, só se Deus fizer picanha nas árvores, eu não sei como é que vai fazer, mas aproveita dia 20 e coma picanha, porque no milênio não vai comer, vai comer peixe, porque Jesus depois de ressuscitado comeu peixe, então peixe vai ter, mas picanha parece que não vai ter não, porque o boi vai deitar com o leão e não vai ter morte, não vai ter nada, então, se bicho não pode matar o outro, nem muito menos o homem matar, entendeu? Então, só se Deus tiver uma frutinha escrita picanha, pode ser, você chega perto da árvore e está cheirando assim, mas, ele ressuscitou com um corpo que não morre mais, amém? E hoje nós estamos na Páscoa celebrando isto, ele não ficou morto, ele não ficou no sepulcro, porque estáis procurando entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou com um corpo eterno, glorioso, que não morre mais, e ele está à destra de Deus nesse corpo agora, ele não está lá só espírito, ele está lá corporalmente, e ele vai voltar corporalmente na segunda vinda, amém? Do jeito que ele subiu, ele vai descer, no mesmo lugar de onde subiu, ele vai descer, e quando seus pés tocarem no chão, aquele morro da ascensão vai partir no meio, e águas vivas vão sair, e vão ir para o mar morto, e vão sarar as águas do mar morto, e vai ter muito peixe, eu não gosto tanto de peixe, eu gosto de peixe, mas não tanto, mas vai ter peixe para comer, vai ter. Então, esse corpo glorioso, ele não é, sabe aqueles filmes do cara que morre, e depois ele aparece, e as pessoas não conseguem ver ele, sabe? Sabe aqueles filmes que você vai lá, e a pessoa passa a mão no meio dele, entendeu? Não, não, ele falou, Tomé, põe as mãos, e põe, aperta aqui, espírito não tem carne e osso como eu tenho, ele falou que ele tem carne e osso, mas é carne e osso diferente, então o negócio não é cooptível, não apodrece, não morre, não precisa comer, mas pode comer, pode abrir a porta, mas é mais divertido passar pela porta trancada, não precisa de avião, porque, entendeu? Nossa, isso é bom demais, a gente acostumar com isso, vai gastar uns mil anos primeiro, os primeiros mil anos da eternidade para curtir isso aí, depois a gente esquece que era, que era aqui na terra, e a gente pensa em outras coisas, mas é um corpo glorioso, então ele é o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, agora você pensa aqui, então vamos esquecer esse negócio de cruz, vamos esquecer esse negócio de tortura, de cara ensanguentado, de costas deslaceradas, de dor, de gritar, Deus meu, Deus meu, porquê me desamparou, vamos esquecer esse negócio, porque isso aí foi um mal necessário, mas vamos esquecer, agora vamos curtir o corpo glorioso, vamos curtir o rei dos reis, que agora ele não vem humilhado, agora ele não vem, agora ele vem reinando, e agora ele vem exercer de vingança, e agora ele vem montar no cavalo branco, escrito o verbo de Deus, e ele tem coroas, e ele vem com o exército do céu atrás dele, e o negócio é bom demais, mas, o próximo a frase fala, aquele que nos ama e pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados, nem no apocalipse, falando dessa vitória, ele pode esquecer do sangue, não pode esquecer do sangue, eis que vem com as nuvens, todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, sim, amém, gente, pensa comigo, Jesus vai voltar, todo o olho o verá, e as pessoas vão lamentar, porque falam assim, não é que esses cristãos doidos eram, tinham razão, e é tarde demais, agora eu quero crer, agora eu quero me empatizar, não, dá mais tempo não, acabou, o juiz já apitou, terminou o jogo, não tenta fazer gol mais não, acabou, sua eternidade já está selada, por isso que todas as tribos da terra lamentarão ao ver ele descendo, só que, nesse corpo glorioso que não morre mais, a ferida da lança que está lá ainda, e as marcas nas mãos e nos pés, se Deus quisesse tirar isso, podia tirar facilmente, não é verdade? Porque fazer um corpo que não morre mais, fazer uma plasticazinha para tirar esse negócio aí, facinho, ele não quer que nós esqueçamos, por toda a eternidade, que nós estamos lá de favor, ninguém está lá porque merece, ninguém está lá porque fez para merecer, aquele que nos ama e pelo seu sangue, nos capacitou, e nós somos eternos devedores, devendo favor, a gente não deveria estar lá e a gente vai estar lá, amém? Não é tremendo isso? E toda vez que você vê as marcas nas mãos e nos pés e no lado, nós vamos ser lembrados disso, que nós não estamos lá porque fomos bons, porque fizemos alguma coisa boa, não, estamos aqui na eternidade com Deus, pela graça, pelo sangue, pelo amor de alguém que morreu por gente que não presta, gente miserável, gente horrível, desprezível, inimigo de Deus e ele deu a vida por nós, que grande amor é esse, que grande amor é esse, e ele não quer que a gente esqueça, por aqui, por enquanto, toda vez que partiu o pão, bebeu o cárcio, em memória de mim, lembrando da minha morte, lembrando da cruz, que Deus nos ajude a entender que a gente ainda não entende o tanto que isso é sério, esses dias, agora, 2024, Deus está preparando a igreja para ter uma revelação da cruz, como nós nunca tivemos, nós não entendemos o que aconteceu na cruz, mas nós precisamos entender, porque nós nunca mais vamos conseguir pecar, sem sentir raiva, nojo, terror, pânico, que saber que o pecado fez com que ele morresse na cruz por nós, sabe, nós brincamos com o pecado, nós levamos levianamente, nós ainda não fomos traumatizados, nós precisamos ser traumatizados pela cruz, e ele está dizendo no apocalipse, que não vai dar para esquecer disso, se tudo mais nesse mundo for esquecido, tudo mais for esquecido, a cruz nunca será esquecida, porque a cruz é a maior demonstração do amor de Deus que pode existir, você pode morrer por um mendigo maltrapilho, sujo, fedorento, cheio de feridas, mas que pelo menos não fosse uma pessoa má, mas nós éramos maus, nós somos maus, nós temos um problema dentro de nós gravíssimo, que chama o pecado, e o pecado é um negócio que leva você a amar somente você mesmo, a fazer o mal para os outros, a criar brigas, dissensões, ofensas, pecados, crimes, tudo isso veio de Adão, está dentro de nós, e é maior do que nós, e a gente não consegue vencer sozinho, não consegue, Paulo fala em Romano 7, que o mal que eu não quero, eu faço, e o bem que eu quero, não consigo fazer, então não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim, então pensem vocês comigo, existe um negócio dentro de cada ser humano, que é extraterrestre, que é maldito, que é terrível, que é inimigo de Deus, que não aceita Deus, e que não presta, e precisou de um homem perfeito, sem mancha, morrer na cruz, para que esse pecado não fosse um obstáculo, para a gente estar na presença de Deus, vocês estão entendendo o que eu estou falando irmãos? É que a cruz é nojenta, a cruz é uma coisa horrível, eu não fui nem assistir aquele filme A Paixão de Cris, alguém aqui assistiu a Paixão de Cris, me falaram que pessoas vomitavam, pessoas passavam mal, eu não gosto de ver sangue, eu não gosto de ver gente sofrendo, torturada, e a Bíblia fala em Isaías 53, que os homens deformados, ele falou, ele veio como homem deformado, homem de quem os homens escondiam o rosto, assim, horrível, horrível, e se nós tivermos revelação disto, nossa vida é mudada e nós somos totalmente mudados, porque a gente vai entender o tanto que o pecado é horrível e o tanto que Deus é maravilhoso em dar seu filho para morrer por nós, então a cruz se torna a maior demonstração da capacidade de Deus de dar seu filho a coisa maior que ele tinha em nosso lugar, é inacreditável, é um negócio assim que não dá para entender, durante a história vários homens tiveram revelação disso, o conde Zinzendorf ficou diante de um quadro que não era da cruz, mas era somente do rosto, de Jesus sangrando com aquela coroa de espinhos e em cima o artista, o pintor italiano escreveu eis o homem que é o que Pilatos fez, Pilatos mandou açoitá-lo gravemente e aí apresentou ele que Pilatos queria que o pessoal tivesse dó e liberasse ele, entendeu? E ele falou eis o homem, eis o homem e Zinzendorf ficou lá há não sei quanto tempo e embaixo estava escrito assim eu fiz isso por você o que você vai fazer por mim? Isso atingiu o coração dele de tal forma que ele começou aquele ciclo de oração de 100 anos começou o movimento missionário as pessoas saiam para missões no navio e já enterravam simbolicamente antes porque sabia que nunca mais ia voltar eles foram para lugares onde iam ser mortos mesmo e eram mortos mesmo com alegria com prazer porque tinham visto Cristo crucificado ele viu nessa pintura mas eles viram viviam brigando calvinismo orniminianismo eles viviam discutindo e tal e na ceia dos senhores eles viram o cordeiro todas essas coisas ficaram para baixo e começaram a ter uma paixão por Jesus pelo cordeiro e começaram a andar a vida e mudaram a história do mundo amém irmãos? a cruz a cruz a revelação da cruz e não pense que nós vamos ter o grande avivamento final que estava vindo antes da volta de Cristo sem ter revelação da cruz não vai ter nós precisamos de uma revelação do que aconteceu na cruz para que nós sejamos assim atingidos como os moravianos foram e isso vai trazer o maior derramamento do Espírito Santo que já houve na história da humanidade amém? a Bíblia fala isso acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne mas o Espírito Santo vem sobre o quem? quando se prega o Evangelho da cruz de Cristo Paulo diz em Gálatas 3 ele diz quem vos fascinou a vós insensatos Gálatas diante de cujos olhos Cristo foi apresentado como crucificado olha Paulo não viu Cristo ser crucificado com os olhos naturais ele não tinha visto ele não era dos doze mas ele pregou de um jeito que as pessoas viram eles não creram teologicamente Jesus morreu por mim então eu sou salvo eu vou ser batizado não eles não creram teologicamente eles foram atingidos eu sou uma pessoa imprestável e Deus deu seu filho por mim e ele morreu e olha que coisa e não era uma pintura pintada para o italiano foi uma pregação do evangelho e sabe o que aconteceu com essa pregação do evangelho o Espírito Santo caiu sobre eles e eles eram pagãos gentios eles foram transformados porque o fruto do Espírito é amor alegria paz longa eternidade bondade fidelidade domínio próprio pagão em missionário pagão em pessoa santa aí chegou algumas pessoas lá e falaram não, mas não só isso não você tem que guardar o sábado não pode comer carne de porco você tem que circuncidar seus filhos você tem que cumprir a lei é muito bom o que Jesus fez mas tem que fazer isso e isso e você fala assim ó insensatos os gálatas quem vos enfeitiçou para esquecer do que vocês viram na pregação foi por obras da lei cumprindo regras que vocês receberam o Espírito não foi por ouvir o evangelho com fé irmãos a igreja hoje está cheia de gente que ama Jesus que canta alegremente na reunião que dá o dízimo que vai para a igreja que tenta viver certo mas está cheia de pecado cheia de coisas porque nós não vimos ainda o que aqueles gálatas viram mas nós vamos ver amém nós vamos ver ele falar esperar inteiramente na graça que vos será dada na revelação de Jesus Cristo vocês estão entendendo o que estou falando irmãos o Asher o judeu messiânico líder do Ticum Ticum é uma palavra hebraica que significa restauração por causa da guerra lá em Israel ele tem estado muito ocupado com isso com as notícias com o significado profético como as coisas estão acontecendo mas ele teve sonho dois dias em seguida sobre a cruz de Cristo ele teve dois sonhos fortes e aí começou a citar a mesma passagem que lá nos Estados Unidos o anjo Basso ouviu que chegou no Brasil ele falou a mesma passagem quase caiu de costas porque alguma coisa o Espírito Santo está falando grandes homens de Deus líderes caem em pecado Deus vai abalar muito mais vai acontecer muito mais coisa que você não está nem imaginando não é só lá nos Estados Unidos ou só fulano só fulano não tem muita sujeira na igreja brasileira isso vai cair e nós vamos ficar de rosto em terra diante de Deus e nós vamos ver o Cordeiro e nós vamos ser transformados e o Espírito Santo vai cair de uma forma como nós nunca vimos antes na história você pode crer você pode não crer você pode querer você pode não querer mas vai acontecer porque está escrito está escrito e o Espírito Santo não será derramado como no século passado sabe porque tudo que o Fardy falou sobre esse livro a igreja do século XX deságua no seguinte no século XXI nós já estamos em 2024 muita coisa no mundo está acontecendo muito mais rápido do que a gente esperava muito mais rápido as coisas estão se desenhando assim fortemente as pessoas estão sendo movidas por poderes por principais e potestades a coisa está muito forte muito forte mas a igreja vai ser gloriosa e para ela ser gloriosa ela não pode ter essa mistura que ela tem ela não pode ter essa convivência com o pecado que ela tem ela não pode estar exercendo os dons do Espírito Santo e ouvindo a palavra e orando e vivendo junto com coisas erradas não pode mas tem estado e não é só um lugar só um lugar é a igreja de modo geral o que tem acontecido é que igreja carismática e quando a gente fala igreja carismática nós estamos falando de pentecostal neopentecostal comunidades todo mundo que crê no batismo do Espírito Santo e sim e na verdade aquilo que começou em Azusa no início do século passado no meio de um pessoal desprezível que todo mundo nos jornais falava que eram uns fanáticos absurdos a maioria dos cristãos hoje no mundo não seriam cristãos se não fosse aquele povinho lá e aquele batismo do Espírito Santo sabia? a maioria das pessoas que são convertidas hoje é por causa do derramamento do Espírito Santo que veio em muitas ondas do século passado mas veio com fermento sabe? Farley falou sobre os sete dias sem fermento mas depois vem pentecostes e pentecostes tem fermento mas depois de pentecostes vem o dia da expiação sobre a igreja vai vir uma experiência da cruz e da revelação de Cristo muito maior do que Zinzendorf teve muito maior do que já aconteceu na história porque ele vai ter uma igreja gloriosa pura santa sem fermento ele vai ter e para ter isso ele tem que fazer isso aí para nós e nós temos conseguido por favor tenha paciência vamos pensar só um pouquinho comigo no tabernáculo tinha átrio santo lugar e santo dos santos que corresponde corpo alma e espírito Deus gosta de três tudo para Deus é três tudo é três então quem eu estava perguntando para o Fábio quantos filhos ele tinha ele falou que tem três então está bom está na visão está na visão três ou mais tá menos de três não está na visão menos de três não dá se você só tem um se tem dois adote rapidamente você faz qualquer coisa mas tenha três porque três é um negócio Deus fez todo o universo na base de três porque ele é três e nós somos três corpo, alma, espírito tudo é três então o tabernáculo onde Deus encontra com o homem vamos firmar assim nesse aqui átrio santo lugar e santo dos santos você no Velho Testamento você não chegava no santo lugar sem passar por um lugar muito nojento cheio de sangue cheio de moscas porque onde tem sangue tem mosca fogo e sangue o sacerdote passava a maior parte do tempo parecendo açougueiro porque ele matava bichinho de manhã e de tarde as mãos todas sujas de sangue e mexendo com entranhas daqueles bichos e pondo em cima do altar isso eu falei meu Deus do céu eu pelo menos eu achei absurdo isso aí mas o santo lugar não o santo lugar é maravilhoso o santo lugar tem pão aqui ó só que esse pão está com fermento então esse pão não está na visão com fermento aí como é que você põe um pão com fermento aí ah porque é pentecostes hoje assim é tipo não mas é páscoa então não pode não sei como é que é só decoração é mas mesmo decoração tem que ele fala que não tem fermento não pode ter fermento e depois põe um monte de fermento como é que pode mas o pão sem fermento significa a palavra de Deus não tem nada melhor do que ler a palavra e sentir Deus falando com você não é verdade não tem nada melhor do que ouvir uma palavra e aquela palavra aquecer seu coração a pregação uma coisa assim não é verdade a palavra de Deus é gostosa é maravilhosa tem nada de nojento tem nada de esconder o rosto não é ótimo a palavra é boa tem o candelabro que eu a lâmpada com azeite a luz do Espírito Santo iluminando nossos olhos nos dando revelação a gente tem visão a gente pode dar palavras proféticas para pessoas a gente pode curar a gente pode expulsar demônios a gente pode sentir aquele arrepio que vem quando o Espírito Santo vem não é verdade não tem coisa ruim isso aí isso é maravilhoso isso é tremendo e tem o altar de incensos que é oração oração e aquele cheiro suave você percebe pão luz e oração não é o que tem em nossas igrejas hoje palavra dom do Espírito Santo e oração não é gostoso não é maravilhoso mas tem um problema se não passar pelo altar se não passar pelo sangue fica curtindo tudo ali e dizendo é presença de Deus não é não que a presença de Deus é no santíssimo lugar ali é na alma ali é um lugar bom é um lugar agradável mas não é o destino porque ele não fala ali falarei contigo ele fala lá dentro falarei contigo entre os querubins e como que as pessoas conseguem pregar a palavra orar usar dom do Espírito Santo e ficar pecando gravemente ao mesmo tempo sabe por quê? atalhou entrou lá sem passar pelo altar tenta nos quatro evangelhos chegar em Jesus sem passar pelo secretário dele você sabe quem é o secretário de Jesus? alguém sabe? os quatro evangelhos princípio do evangelho de Jesus Cristo quem que você encontra? Jesus? não quem que você encontra? ah, fala para mim gente, você lê a Bíblia não lê? tipo, Mateus é cumprido evangelho de Jesus Cristo Marcos não Marcos é curto princípio do evangelho de Jesus Cristo manchete apareceu Jesus? não não apareceu Jesus não quem que apareceu? fala alto João Batista esse cara não fez um milagre esse cara era muito chato e esse cara era muito politicamente incorreto ele foi para o deserto ele não ia para a cidade porque ele não gostava de multidão a multidão foi lá para o deserto ele falou assim vai embora suas líboras o cara nem comia direito assim, é gafanhoto, mel vestido de pelo de camelo o cara era muito muito politicamente incorreto mas aí você fala assim mas deve ter um evangelho que eu consigo chegar em Jesus sem passar para esse cara chato deve ter algum lugar será que tem algum lugar? João o evangelho de João no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus agora vou conseguir porque agora estou nas alturas no princípio era o verbo a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus então eu não vou passar para esse cara chato versículo 5, 6 ele fala assim houve um homem enviado por Deus cujo nome era João não tem jeito você não chega em Jesus sem passar por João Batista mas as nossas igrejas estão cheias de gente que passou por Jesus sem passar por João Batista o princípio do evangelho de Jesus Cristo é João Batista não é Jesus o princípio você quer entrar lá no incenso no pão na luz depois entrar no santíssimo lugar e ouvir a voz de Deus mas tem que passar pelo cordeiro que é morto cordeiro sangue é feio é forte mas não adianta atalhar você tem que passar por esse caminho estão entendendo meus irmãos? Deus vai trazer para a igreja uma revelação do tanto que o pecado é ruim e o tanto que Deus é bom nós vamos ter arrependimento e fé nós vamos ter choro e alegria nós vamos entrar no dia da expiação que vai preparar para a vinda de Jesus na festa dos tabernáculos amém? está escrito aqui olha, vamos só olhar mais alguns versículos aqui em Apocalipse vê comigo que coisa impressionante capítulo 5 João chorava muito porque tinha o livro na mão do que estava sentado no trono que é Deus o ancião de Dias e o livro era a nova criação onde não vai ter mais dor não vai ter mais doença onde vai ter reino de Deus não vai ter injustiça e não vai ter PT e nem nada de política da direita da esquerda não vai ter nada dessas coisas porque vai reinar um homem justo e não vai ter lobista e não vai ter eleição e não vai ter maioria vai ter Jesus mandando vai ser bom demais e o livro está lá sete selos ninguém no céu ou na terra ou debaixo da terra podia abrir ler o livro não era digno e João chorou irmãos Deus gosta que a gente sinta falta antes que ele supre porque senão a gente não dá valor certo o homem teve que ficar sem a mulher no início para ele sentir falta depois ele supriu tirou a mulher quando ele estava dormindo e aqui ele deixa João diz que chorava 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 tem tudo isso e não vai poder abrir porque ninguém é digno e alguém chegou para ele enquanto ele estava chorando e falou assim não olha o versículo 4 do capítulo 5 ele diz eu chorava muito porque não foram achados ninguém digno de abrir o livro nem de olhar para ele e disse-me um dos anciãos não chores eis que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi venceu para abrir o livro e romper os seus sete selos nisto vi entre o trono e os quatro seres viventes no meio dos anciãos um leão não vocês estão percebendo que a gente pensa assim a cruz foi necessária e estava lá mas é terrível é difícil é tortura é dor é coisa inimaginável mas graças a Deus já passou agora nós estamos na Páscoa ressuscitou ele vai voltar como leão ele vai reinar ele vai governar e agora não precisa mais pensar sobre isso aí foi ruim mas foi vencido e já acabou e pronto não é? mas ele falou o leão mas quando ele foi ver o que ele viu? o cordeiro em pé como havendo sido morto você não vai poder esquecer disso mesmo que ele seja o leão que vence mas ele é o cordeiro e você vai ver pelas marcas que ele foi morto por toda eternidade irmãos eu não sei se eu consigo passar mas esse livro do Bob Sorge me ajudou demais cada capítulo é uma mensagem cada capítulo mostra alguma coisa sobre a cruz gente na cruz Deus revelou sua justiça e seu amor na mesma hora porque se ele nos perdoasse sem a cruz ele seria conivente com o pecado ele não seria Deus justo ele tinha que ter sangue e tinha que ter morte senão ele seria um Deus conivente com o pecado certo? então ele é justo então alguém tinha que morrer mesmo e tem que ter cordeiro mesmo e tem que ser sem defeito mas ele mandou o filho dele para morrer em nosso lugar aí é o amor de Deus não é verdade? então ele cumpriu a justiça e o amor em uma só coisa na cruz do Calvário ele mostrou que ele é um Deus justo e ele é um Deus de amor e aí mesmo na eternidade nós vamos ver sempre isso aqui um cordeiro em pé como havendo sido morto e versículo 9 diz cantava um cantinho novo dizendo digno é de tomar o livro de abrir seus selos porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo língua povo e nação e para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdote e eles reinarão sobre a terra aleluia Jesus eu estou com muita expectativa daquilo que Deus vai fazer na terra e eu estou sentindo que isso vai acontecer e vai brotar e vai todas as nossas brigas nossas intrigas nossas sabe nossas discussões teológicas essas coisas vai ficar aqui mais embaixo e acima vai ficar o cordeiro cordeiro de Deus cordeiro de Deus e eu miserava pecador não sou digno de nada mas ele é digno de abrir o livro e ele é o leão mas ele nunca deixou de ser o cordeiro que foi morto e que Deus nos revele isso de tal forma que nós tenhamos assim uma paixão por ele e uma compreensão do tanto que o pecado é terrível e o tanto que Deus é bom e o tanto que Deus nos ama amém vocês estão entendendo que não é só um entendimento teológico é algo mais profundo sabe só um exemplo e eu vou terminar mas tive uma experiência com minha esposa muitos anos atrás meu filho mais novo era sabe quantos anos 12 anos sei lá 13 anos não sei quantos anos ele tinha 11 ele tinha quebrado o braço antes e aí puseram o gesso sarou e aí deu infecção no osso grave aí o ortopedista teve que abrir e naquela época eles punham pérolas de antibiótico lá dentro e eu estou contando isso para vocês só para eu queria que vocês entendessem que o negócio eu eu não tenho a revelação da cruz que eu preciso ter de jeito nenhum porque se eu tivesse eu podia pregar para vocês igual o Paulo pregou e vocês iam cair terra de Deus e alguma coisa ia acontecer aqui eu ainda não tenho mas vou ter se Deus quiser e vocês também vão ter sabe eu não tenho mas vai vir está vindo e não vai ser só uma pessoa não vai ser uma coisa generalizada vai ser uma coisa grande vai ser crianças recém convertidos o evangelho da cruz vai ser pregado e pessoas nas praças nas ruas vão falar assim isso é o evangelho isso é diferente da vida da igreja que tem sido isso é um negócio tremendo sabe é um negócio que está vindo está vindo e está chegando e aí por exemplo aí na hora o médico falou assim não vai precisar de operar para tirar as pérolas dá para tirar não é grande coisa aí eu e minha esposa estávamos na sala ao lado e eles estavam trabalhando tirando tentando tirar num outro quartinho e meu filho chorando menino de 11 anos aquilo nos afetou de ouvir assim ele chorando lá e a gente não está junto a gente estava sentindo muito mal aí chamou a gente e ele estava deitado ali e eu cheguei perto e eu nunca desmaiei na minha vida mas eu senti começando a desmaiar então eu fui afastando devagar assim disfarçando e a minha esposa chegou e eu afastei sentei e não desmaiei graças a Deus mas ela daí um pouquinho ela chegou sai da cadeira porque ela ia desmaiar também você já pensou os dois desmaiando por causa de um menino que não estava com tanta dor assim estava com dor mas o médico falou não vai ter que anestesiar vai ter que tirar não dá para tirar desse jeito quando eu saí de lá gente eu não desmaiei mas eu estava baqueado e aí eu fiquei pensando o que que Deus sentiu quando o filho dele gritou Deus meu Deus meu por que me desamparaste se uma coisa tão pequena me afetou tanto imagina Deus com seu filho dele e isso ficou comigo gravado assim essa cena e essa coisa ela ficou gravada então eu tenho certeza que Deus quer mexer conosco profundamente até no meio dessa doença eu tenho sentido isso que Deus quer uma coisa não teológica ele quer uma coisa visceral visceral tem tem a ver com intestinos as entranhas ai minhas entranhas a profeta fala não é verdade então tem alguma coisa mais profunda do que teologia do que a mente isso é importante eu acho também é importante a teologia é importante entender a palavra é importante entender a lógica de que Jesus morreu em nosso lugar e nós somos salvos e crendo nisso nós fomos libertos de muita coisa então eu não estou menosprezando isso não estou menosprezando isso isso é importante isso é necessário mas isso não resolve não resolve tem que ver o cordeiro tem que sentir o sangue tem que ser afetado profundamente você tem que ter um trauma eterno digo que o pecado não é brincadeira não o pecado trouxe muita desgraça sobre esse planeta e o pecado foi superado pela cruz do calvário e pelo sangue do cordeiro amém irmãos nós vamos ter isso eu creio nisso Deus vai nos trazer isso com certeza vamos orar Senhor Jesus nós clamamos a Ti nessa noite que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração que o Senhor possa tirar de nós toda mornidão toda satisfação de achar que está tudo bem que não precisa de mais nada que nós sejamos pessoas sedentas sedentas por mais revelação sedentas por entender o que o Senhor fez na cruz e que isso possa vir a Tua igreja e vir a nós de tal forma que sejamos vacinados contra o pecado vacinados contra essas coisas que nós tenhamos pavor do pecado que nós tenhamos nojo do pecado seja pequeno seja grande que nós tenhamos assim entendamos o tanto que ter comunhão contigo é bom e o tanto que o pecado nos separou de Ti é ruim que o Senhor possa nos mostrar a cruz e o calvário e o sangue e o cordeiro que a gente possa passar pelo altar e pelo mar de água ali e entrarmos no santo lugar e não ficarmos ali mas entrarmos no santíssimo lugar e ouvir a Tua voz e que a igreja seja mesmo testemunha de Jesus aqui na terra e que muitas pessoas que hoje não conseguem entender o Evangelho que haja a maior colhita de almas já houve na história porque o Evangelho vai ser pregado direito Senhor é isso que nós pedimos pedimos que o Senhor faça isso logo pedimos que à medida que as trevas estão aumentando sobre a terra onde as pessoas estão ficando cada vez mais descaradas estão revoltando blasfemando contra o Senhor destruindo a família acabando com a infância acabando com as crianças acabando com os jovens que nessas trevas que estão vindo sobre a terra a Tua luz começa a nascer sobre a igreja e que algo profundo tremendo começa a acontecer em nós e que nossos rostos possam começar a brilhar e pessoas começarem a ver Jesus em nós é isso que nós pedimos em nome de Jesus Amém queridos eu queria só colaborar com aquilo que o Haroldo falou aqui uma coisa que me marcou muito quando eu fui em Roma eu fiz questão de visitar as catacumbas cristãs quando teve a perseguição do Império Romano ali e quando você lê os livros de história falam de empilharem corpos de crianças homens mulheres velhos nas esquinas os romanos não queriam que os cristãos fossem enterrados nos cemitérios romanos e eles começaram a cavar as catacumbas para enterrar esses irmãos são 5 quilômetros se eu não me engano de catacumbas é de tantas pessoas que morreram e você vê ali vários adereços que apontam para aquele lugar é um lugar cristão mas quando eles falam de morte e ressurreição você vê duas figuras só e você vê a representação da morte e a ressurreição de Cristo sendo simbolizada ou por Jonas no ventre da baleia ou por Abraão oferecendo Isaac está aqui em sacrifício você roda aquelas catacumbas você vê o peixe como símbolo do cristianismo mas você não encontra uma cruz lá em nenhum lugar você vê uma cruz e o motivo de não ter nenhuma cruz lá é porque a cruz só passou a ser usada como símbolo de salvação e símbolo do cristianismo depois que uma geração se passou depois que os romanos pararam de usar a cruz porque enquanto existiam pessoas que tinham visto uma cruz de verdade a cruz ninguém conseguiu usar a cruz como símbolo de uma coisa boa é de tão terrível que era essa morte de cruz se eu não me engano foi o William Law que disse imagine quão terrível é a natureza do pecado e aqui a gente entra no que o Haroldo está falando o quão terrível é a natureza do pecado que para que a sua reparação acontecesse exigiu-se a morte do Filho de Deus Deus precisou matar Jesus para que a reparação pelo pecado fosse feita então como é especial que nós celebramos nessa noite não só como a Páscoa mas como ceia e a palavra do Senhor diz assim pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês façam isso em memória de mim da mesma forma depois da ceia ele tomou o cálice e disse esse cálice é a nova aliança no meu sangue façam isso sempre que o comerem e o beberem em memória de mim porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha e é é muito especial e como mexeu comigo a mensagem do Haroldo aqui nessa noite que fala justamente de lembrar não a ressurreição mas de anunciar a morte do Senhor e esse texto mexe comigo porque a ordem de Jesus e é o que Paulo repete aqui nós vamos permanecer fazendo isso ceia após ceia pão após pão cálice após cálice vez após vez até que ele venha quando nós celebramos a ceia aqui nós participamos do mesmo pão e do mesmo sangue nós anunciamos tanta coisa nisso não só o sacrifício de Jesus a sua ressurreição mas que nós fazemos parte do seu corpo que nós fazemos parte da mesma carne que o mesmo sangue corre entre nós e é isso que nós celebramos nessa noite aqui eu quero só dar uma orientação eu sei que tem muitos visitantes aqui hoje talvez na igreja onde você faz parte as pessoas esperam para todo mundo colocar o pão na boca ao mesmo tempo isso acontece porque Paulo fala nesse texto de Coríntios sobre aqueles que ceavam sem esperar uns pelos outros sem discernir o corpo mas na verdade o que Paulo quer falar aqui é uma coisa muito simples porque a celebração da ceia festa ágape era uma festa que celebrava a morte e a ressurreição de Jesus mas celebrava a unidade do seu corpo a unidade que nós temos em torno de quem Jesus é e da pessoa de Jesus então essa deve ser uma celebração de comunhão e o que acontecia é que Paulo diz que as pessoas chegavam e muitos comiam se fartavam alguns chegavam assim embebedar e outros ficavam com fome então quando ele diz sobre não discernir o corpo ele está dizendo isso olha a festa que vocês estão celebrando aqui não é uma festa ágape o que ele está dizendo é Jesus não está nisso não existe comunhão nisso então tudo isso aponta para que a ceia ela deve ser tomada em comunhão nós precisamos tomar juntos não necessariamente ao mesmo tempo então o que nós fazemos aqui é que a gente nunca deixa ninguém cear sozinho você vai poder servir do pão do cálice mas você ceia com alguém você ceia com a sua família você pega seus filhos no departamento infantil você convida os irmãos que estão próximos de você para cear juntos e nós comemos juntos celebrando a comunhão que nós temos nós fazemos parte da mesma carne e do mesmo sangue amém eu vou orar com você nós vamos adorar o senhor se vai poder levantar acho que a ceia está aqui em cima e lá embaixo então tem aqui atrás e lá embaixo e depois que você cear você já está abençoado para ir para sua casa amém senhor Jesus nós celebramos nessa noite Jesus e nós anunciamos a cruz nós anunciamos a sua morte nós anunciamos o preço que foi pago em nosso favor senhor nós anunciamos o sangue que nos deu acesso ao pai quando nós nos aproximamos do pai o que nós apresentamos a ele é o sacrifício perfeito porque nós apresentamos você Jesus o sacrifício agradável o sacrifício perfeito e nós celebramos senhor Jesus não só a sua morte a sua ressurreição mas nós celebramos a convicção de que um dia nós estaremos todos a sua mesa ceando contigo muito obrigado Jesus nós sabemos que o nosso redentor vive amém você pode levantar se servir do pão do cálice o verbo se fez cá por amor a mim deixou o pai para me salvar deixou o truco